Minuto da Câmara Acho que nós temos hoje em nosso município um policial excelente, eficiente também tanto a polícia militar que a polícia civil estão fazendo um belíssimo trabalho no nosso município a gente sabe, já existe vários roubos, assalos de outras cidades e muitas vezes o pessoal vem se escondendo no nosso município então com esse trabalho que eles estão fazendo aqui vai evitar esses malandros virem para cá se esconder aqui, porque graças a Deus nossos policiais daqui serviram que são militares, peritos ali vão fazendo um belíssimo trabalho acho que eles são merecedores, uma moção de aplausos porque nosso município precisamos dessas pessoas então com esse trabalho que eles estão fazendo que nem eu comentei antes vai evitar que outros malandros venham para cá quanto melhor eles trabalharem agora vai dar menos trabalho para eles eles são merecedores, comandante polícia militar, toda a equipe dele o delegado Michel com toda a sua equipe também acho que a população muitas vezes não percebe o quanto que eles estão trabalhando e o quanto que eles estão também ariscando sua vida porque eles estão atrás de bandido, atrás de malandro então com isso ele vai ajudar a nossa população se eles fizerem um belíssimo trabalho, que nem eles estão fazendo no nosso município certo, é importante também esse reconhecimento, né vereador? por parte do senhor, como representante do legislativo está reconhecendo, isso com certeza dá mais ânimo, né? para que eles possam continuar desempenhando esse belíssimo trabalho, né? é, eu sei que muitas vezes tem pessoas que não gostam do policial só que quem não gosta é o malandro que as pessoas de bem, opa, elas gostam dele porque está protegendo o nosso município está protegendo a nossa população então isso aí vai beneficiar nós todos Você ouviu Minuto da Câmara